gravei vídeo agora estou mostrando vídeo da perna que dó gente, ajuda ela um pouquinho gente gente hoje está só maravilhoso a gente está aqui no youtube Fala oi Júlio Júlio, ta oi oi pro fanqueiro, que o dia que eu não conhecia vou ser fanqueiro também só que eu vou pedir o natal pra você cantor cantor de funk né olha aqueles paninhos olha aqueles paninhos vai de novo vai de novo vai de novo vai de novo oi 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 não preciso chorar não preciso passar mal não tá bom a corrente está aqui está no meu quarto faz 12 mil dias e alguém roubou o negócio de meu Deus desnamorado graças não tem papel nem nem no quarto não tem nada sumiu só estava minhas coisas aqui o que tadinho boca aberta olha só mostrar isso aqui para ele tadinho 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 boca aberta mano respeita boca aberta não estou gravando o vídeo vocês tem que respeitar a boca aberta cara esse cara é muito bom esse cara é muito bom ele é igualzinho o bolsonaro é caro é caro é caro é caro é caro mas não preciso chorar os quartos aqui os negócios aqui tudo 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 tá vendo falou então o youtube gente youtube gente ajuda zilda ajuda a avó também ajuda todo mundo ajuda pai que a pai tá participando dos dias ajuda ajudo ta kundu em academia e ajudo até os camonheiros, as camonheiras que são bonitinhas as cantoras do setanejo, do funk ou do pagode, mais ou menos, ajuda lá também esse vídeo vai ser muito choro tá bom? Tchau